Eu queria agradecer a professora Marilza pelo convite para estar aqui na escola, uma grande iniciativa institucional, além de todas as atividades, eu participei em algumas outras, mas acho importante essa atividade com os docentes recém-contratados. Eu queria também aqui saudar a todos os proletores, a professora Maria Galva, aqui o Grandini, que é o grande terror, o professor Bil, que foi diretor aqui, e o professor Cucucum, está aqui a professora Maria Ângela, o professor Covara, enfim, todos que colaboram com as atividades de gestão na universidade. É um título meio pomposo aqui, para a gente falar, a vitória de um herói organizacional. Na verdade, eu acho que no Brasil, a gente devia fazer o que precisa só, não é nada. Infelizmente, o ano passa, décadas passam, e a gente não vê grandes transformações, porque eu acho que não se faz o óbvio. Então, eu acho que tudo o que falaram de mim aqui, vocês não acreditam muito, não. Na verdade, o sentimento de você fazer gestão na universidade, é um pouco aquele sentimento de fazer o óbvio, mas com um determinado foco. Porque a universidade é um ente social. E vocês que estão entrando aí, o trago ano passado, o trago ano passado, não sei o que é, mas, pelo menos, nos dois últimos anos, cada um de nós, nós custamos caro para a sociedade, muito caro. Nós não estamos aqui de graça. Para ter uma ideia, do preço nosso, o preço nosso é até a gente morrer, mas tem a viúva ainda ou o viúvo. Então, não cessa a hora que você morre como docente, porque fica o viúvo ou a viúva, ou alguém de direito aí, com as novas mudanças de legislação. Então, se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que o custo, ele é altíssimo. E eu acho que isso tem que estar na cabeça de cada um, para saber que tipo de retorno que você vai dar à sociedade, que no fundo ela está pegando. porque nós devemos entender a universidade como um elemento social e nós somos os gestores. O que eu preparei para falar para vocês é uma coisa muito pessoal. porque cada um de vocês deve ter uma leitura do que é uma universidade. Não sei. É muito divergente. As opiniões, a forma de encarar o seu trabalho, a sua inserção dentro de uma instituição de ensino superior, as suas preocupações com o ensino fundamental e médio. e cada um tem a visão. Essa visão, ela é construída em grande parte durante um processo de formação, durante os seus estudos que vêm na sua vida de jovem, depois do ensino médio, os seus anseios futuros, do que realmente você pensa. E é muito divergente. Tem gente que não pensa nada. Tem gente que chega na universidade, analisar o professor universitário, olha o meu cartão aqui. Mas, o que ele pensa, do ponto de vista de uma profundidade, de entendimento do seu papel social, do seu papel social, naquela posição agora que lhe foi reservada. Tem alguns que são tremendamente preocupados, do lado oposto. Então, eu acho que isso é um ponto de partida que faz com que todos os processos, seja na universidade ou fora dela, eles vão afunilando para ver o comportamento do gestor frente àquela posição que ele se encontra naquela instituição. porque alguns aspectos nesse sentido vão nortear a vida profissional, as decisões, o enfrentamento, porque vai estar no seu interior o que você entende do seu papel naquele local. Olha que se na universidade todo mundo pensasse a mesma coisa, seria um desastre. Os pensamentos provenientes, ideologias, isso é diferente, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, quando você está numa posição de gestor e aí chega um grupo e fala, não, você tem que se posicionar desse jeito. Ela fala, escuta, a instituição não é assim, a instituição é diferente, a instituição se posiciona naquilo que ela acha relevante do ponto de social. Ela é um ente social. Mas tem gente que acha que não, tem gente que acha que você deve bater aqui, bater ali. Se eu não tomar cuidado, você se perde no meio do caminho. Então, o que eu vou dizer aqui para vocês é muito mais dentro do caráter talvez do indivíduo, professor, professora, da forma de enxergar a sua posição dentro do cenário de uma instituição que é a Universidade, nosso caso, o nosso Unesp. Bom, aqui já foi dito para vocês várias coisas, não é? Eu vou ser muito breve. professora Marilza, acho que de todos aqui, Maria Adalva, acho que entrou na Unesp ou não era o Unesp também, não é? Tem mais? Tem mais alguém aqui que entrou na Unesp ou não era? Ouviu? Os demais não. Então, Unesp foi fundado em 76, como já foi dito. Às vezes o pessoal tem uma visão da instituição um pouco diferente e foi que a professora Marilza insistiu muito aqui. Enquanto uma instituição de ensino superior chamada Universidade Estadual Paulista. E por que que nós temos essas dificuldades? E o pessoal do CEDEM, do Centro de Documentação e Memória da Universidade, e quando eles me entrevistavam eu falava uma coisa que eles nunca gostaram, não é? Porque eu sempre fiz a leitura da Unesp como uma universidade federativa por causa da origem dela. 23, 24 cidades agora. O que que acontece? Os diretores, eles ficam demandando lá pelas unidades. Então isso, quem faz a gestão causa um conflito. é difícil nessa hora porque é conflitante de fato. Porque cada unidade universitária quer ter mais benefícios que a outra. E é muito bom isso que seja pensado dessa forma. Mas por outro lado causa um grande problema. não é? Não é? Não é? Então a leitura e o sentimento de pertencer a uma universidade multicampos pra nós que estamos já velhos na universidade é mais difícil. Não é? Porque nós fomos oriundos quando não era universidade. Mas pra vocês não. acho que a leitura institucional de vocês não é? Que pese a origem da própria instituição hoje vocês estão começando uma carreira que é dentro de um ente não é? Que obviamente é multicampos a leitura é dessa forma certo? Multicampos. Assim como existem outros universidades importantes do mundo também que são multicampos. tá? Eu acho que eu entendo e quero reforçar aqui o pedido da professora Marilsa do reforço não é? e da identidade de vocês com a universidade não com o canto universitário. tá? A Unesco passou por momentos complicados na sua origem até que foi feito o estatuto né? E aqui tem um ponto importante o estatuto da universidade é um estatuto que faz com que a instituição universidade ela seja colegiada. Isso faz grande diferença. A partir do momento que você tem uma universidade que é colegiada você tem que entender dessa forma. Isso implica que desde o conselho departamento as congregações as câmaras os conselhos até o conselho universitário isso é colegiado. E qual é a leitura que eu particularmente tenho desse fato? eu acho que as pessoas que participam dos colegiados elas tem que ter uma visão institucional muito forte e não uma visão segmentar tem que ter uma visão da instituição. e aqui eu entendo também que nos colegiados o maior interesse de todos os membros dos colegiados independentemente da ideologia da participação política seja lá que diabo for tem que ser visto o desenvolvimento da instituição e como que ele está inserido na sociedade e se ele está atendendo os anseios da sociedade. Então notem vocês que para participar de um colegiado você tem que ter um certo desprendimento na linha de que a leitura da decisão colegiada é que vai nortear muita coisa na instituição. e claro isso não pode pertencer ao partido político A partido político B a ideologia A e a ideologia B. Porque se você faz isso você está destruindo a sua própria instituição. Porque na verdade o que interessa é a sociedade. como a universidade está decidindo dentro do âmbito dos seus colegiados para atender ou atingir objetivos sociais importantes. uma coisa mais gostosa que tem de decidir em colegiado é quanto nós vamos receber quais são os benefícios que nós vamos receber tudo que vem para o nosso bolso. Isso é um delícia. Mas não é assim que tem que ser pensado. Não é assim que tem que ser pensado. Porque a universidade tem obrigações sociais e ela tem que ser participativa e tem que ter muita responsabilidade nessa aula. Professor universitário nunca vai ficar rico. Quem pensar aqui que está entrando no universitário e vai ficar rico pode cair fora. Professor universitário tem outra visão. Outro tipo de visão. Partindo dos departamentos todos vocês estão ligados a departamentos. O que eu observo hoje na universidade posso estar errado mas de um modo geral ninguém quer mais ser chefe. E aí eu já vou dar um conselho. Vocês que são jovens vou usar a palavra forte não se metam nesse momento nessa área. o que é importante para o jovem professor é que ele faça a vida acadêmica dele. A administração tem hora que para determinar as pessoas é uma verdadeira óbvia. Porque dependendo do cargo que você está inserindo isso lhe dá um certo poder. E poder é uma coisa que o ser humano adora. Porque o ser humano adora estar no poder. Adora estar dando ordens, adora estar mandando. É um pouco inerente para o ser humano. e eu tenho observado que muitos departamentos da universidade hoje em dia tem dificuldade até de ter o chefe. E às vezes o que acontece é uma coisa até desastrosa. Porque chega lá um colega nosso que eu vou também usar uma palavra forte que às vezes ele é até medilpe mas está lá fazer o que? E ele vira chefe. É complicado. Aí vai no conselho do departamento que as pessoas de visão acadêmica de visão institucional da visão da universidade de desenvolvimento social também não querem porque é um aborrecimento. Aí entra outro medíocre também. Aí isso também é da ordem. E aqui vale desde o departamento até o conselho universitário também vou usar a palavra forte que quando o baixo clero domina a entidade é o fim. não pode o baixo clero dominar os colegiados institucionais. Os colegiados institucionais têm que ser presididos, têm que estar com participação de pessoas que têm o perfil da visão social da universidade. De como melhorar o sistema, de como contribuir para o desenvolvimento da sociedade através dos mecanismos que a universidade tem na mão. Porque volto a dizer, nós custamos caro para a sociedade. E que quando isso acontece, você tem dificuldades extremas para resolver problemas simples e que podem ser aplicados na universidade sem nenhum grande problema e que ela passe a funcionar adequadamente. então, dentro já, partindo para a carreira docente, não se metam temporariamente nesse negócio de gestão. porque eu acho que vocês, não começando, vocês têm que ter preocupações outras do que esse processo de gestão. Eu acho que tem professores mais ricos que têm capacidade, que estão ali e eles têm que ser pressionados para, inclusive, assumirem essas posições. E o que pode, obviamente, também não vou descartar, se houver no departamento, ao menos no âmbito da Congregação da Unidade Universitária, é uma oportunidade de exercer e compartilhar com os colegas que têm esse perfil, tudo bem. Vamos lá ajudar a somar. Para evitar que pessoas que não têm o perfil desejado cheguem lá e querem destruir o sistema. E tem. Vocês sabem. Nessa linha ainda, é muito comum vocês chegando, que no âmbito departamental não tem aquilo, ou às vezes tem, mas às vezes não se sente tão participativo, porque cada um tem um processo de seleção para acesso na universidade, às vezes diferente. muitos são muito competitivos. E, às vezes, é muito comum você chegar no departamento e você perceber nitidamente que você não tem um ambiente acadêmico naquele departamento. Eu acho que nenhuma universidade do mundo atinge os objetivos que a professora Marilsa disse aqui na missão que a UNESP decidiu perseguir, se lá no departamento ou na unidade universitária não tiver um ambiente acadêmico saudável. O que eu quero dizer com um ambiente acadêmico saudável? é que as pessoas sejam co-participativas. Que as pessoas não queiram destruir o colega que está de lado. Que as pessoas saibam somar nos esforços com os seus colegas que estão ali na sua porta ao lado ou no outro departamento. Enfim, que você tenha uma visão que aquilo é um conjunto. Porque, dependendo da personalidade de cada um, tem gente que fala não, esse aparelho eu consegui, só eu uso. Tranca o aparelho de uma sala. Aí você vai ver o uso desse equipamento por ano. Ah, o docente usou 3, 4 horas. Quando teria um monte de coleta, poderia estar usando esses aparelhos também. Ah, mas aquele computador lá meu também ninguém pode usar, é só eu que uso aquilo ali. Existem determinados momentos que quando você perde essa característica de você trabalhar no conjunto, trabalhar com a parceria, tenho certeza absoluta. Todos estão perdidos. Todos. Ninguém ganha. Nem a sociedade que está te pagando ganho. Porque, nós, na vida acadêmica, para você criar um ambiente acadêmico interessante, legal, você tem que compartilhar com o seu pai. Seja ele da mesma disciplina, seja ele de outra disciplina, uma atividade interdisciplinar. e muito legal fazer isso. Não é? É muito legal fazer isso. Então, uma sugestão que eu deixo para vocês também, é que vocês procurem serem pessoas que tentam estabelecer esse ambiente acadêmico saudável no departamento. às vezes, você tem que trabalhar de bombeiro, estoura um problema entre dois colegas lá, o certo é o seguinte, olha, vamos lá, vamos apazivar, vamos trabalhar em conjunto, conjunto. Porque, para o seu universitário, é um bicho bem metido. O seu universitário, ele se acha o máximo, ele se acha o bambambam da história. Não sei por que isso, não sei se é por causa de publicação científica, mas quando aparece um trabalho científico, o nome dele está na frente, se acha o rei da balaxia. Depois passa um tempo, na vida acadêmica, e todos nós sabemos que os primeiros nomes do trabalho científico tem muita importância, você vai ver o último. Porque o último é o chefão da equipe. Ele que fez a organização de todo o trabalho. Às vezes aquele primeiro lá é uma aluno de iniciação científica, ou é um pós-graduando, sei lá, sei lá o que que é. Mas ele está lá, numa equipe de um bambambam. Com certeza esse bambambam tem o perfil, eu disse a vocês, que criou um ambiente acadêmico saudável, criou parcerias, criou o fato das pessoas compartilharem de todos esses processos de desenvolvimento do conhecimento, de transmissão do conhecimento. Isso é uma coisa que é um pouco patente. Não é o Nesp não, a maioria das universidades brasileiras, e tem muitas universidades do mundo também que são assim. Porque nenhum de vocês, quase com certeza absoluta, vai ser, todas as exceções, vai ser, na universidade, os bouldos que ela está hoje, vocês vão ser reconhecidos como os grandes educadores. no modelo da universidade que nós temos hoje, hoje você tem, você tem muito reconhecimento como um grande pesquisador do que um grande educador. que toda coisa não está dissociada da outra. Uma coisa não está dissociada da outra. Eu vou tocar já nesse assunto. vocês estão começando, e uma das coisas difíceis também no ser humano é reconhecer liderança. e talvez aqui, dentro da missão institucional, e aí falando para cada um de vocês, eu acho, isso é um sentimento pessoal, porque tudo que eu estou passando para vocês aqui é um histórico, não é? Porque eu, na minha vida, eu sempre pensei assim, e quando eu assumi a reitoria, ele veio para a reitoria, eu tentei fazer que isso fosse implementado no âmbito da universidade. Algumas coisas pegam lá, outras não pegavam. Mas, uma das coisas que é importante, é que, talvez, devia estar na cabeça de cada um de vocês, que daqui, não vamos encurtar muito tempo, porque é difícil, mas daqui 20 anos, quando eu falar meu nome, aí fora aí, a comunidade científica, brasileira e internacional, vai reconhecer meu nome como líder dessa coisa aqui. 20 anos é um tempo mais ou menos razoável, para que isso possa acontecer. Às vezes, podia enfiar um pouco na cabeça de cada um, para perseguir essa meta, seja qual o área do conhecimento que vocês são. Pessoal, tudo é diferente aqui. Não importa se está na área da humanidade, a área biológica, às vezes, as áreas interesses. Por que que eu digo isso? Porque é muito importante, mas muito importante, que cada um de nós, principalmente nós que estamos começando, que a gente tenha uma meta futura. e essa meta futura, dentro da atividade acadêmica, eu entendo que, se tornar um líder, e que daqui 20 anos, o seu nome nunca vai estar em primeiro do seu trabalho de publicação, mas sim lá no fim, ou nunca vai estar no livro didático que o grupo escreveu, nunca vai ser o primeiro, vai ser o último, mas todo mundo vai reconhecer, e falar, ó, está vendo aquele fulano lá, o Zé da Silva lá? Aquele cara lá perseguiu a meta dele, pessoal, mas olha a contribuição que ele deu para a sociedade. Olha que nível de aluno ele formou na graduação. Olha os textos que ele gerou para a graduação, ou sistema digital, seja. Olha quantos livros científicos ele produziu. Olha quantas teses, olha quantos alunos ele formou para esse Brasil e no exterior, e esses alunos, olha o fruto que ele multiplicou. Acho que esses são os papéis que nós temos que ter na cabeça. Porque para você passar a vida universitária 40, com os caras de 20 anos, e chegar lá no fim, olhar para trás e falar, que droga, hein? Droga nenhuma, né? Vou falar outra palavra. Então isso é muito ruim. Quando você, depois de passar muito tempo, você olhar para trás e falar, caramba, que fruto que eu deixei, né? Deixei fruto nenhum, mas fui muito bem pago para ele. Muito bem pago também não, né? Mais ou menos bem pago. Esse é um outro assunto que eu vou tocar aqui, que é uma grande preocupação que eu tenho, e vocês vão ter que brigar por isso. Não para mim, mas para vocês. Quando nós falamos da graduação e da posse, o que eu tenho sentido hoje, mas está errado também. Mas parece que uma grande parte dos professores, se apagar a luz, eles não conseguem continuar. eles não conseguem dar aula com base do conhecimento teórico que ele tem, pessoal dele. Parece que ele precisa ter o powerpoint ou o diabo que seja ali na frente, e muitos professores ainda ficam lendo aquela porcaria lá. Vai ler aquilo lá. Então, uma das preocupações que eu tenho, e já também deixo aqui para vocês, que os grandes professores, os grandes professores são aqueles que realmente têm um conhecimento teórico profundo daquilo que eles mais sabem. tem muitos, tem até dificuldade de baixar um pouco o nível para ensinar para o graduando. Porque esse é um outro problema que nós vivemos hoje em dia, como acho que foi a professora Mariusa que disse, vocês também são do século passado, não é Mariusa? E os nossos, meus filhos não, minhas netas, eu tenho uma neta que é do século passado também. as outras não. Elas são digitais. Como tratar isso na graduação? Eu não sei dizer para vocês. Eu sei que outro dia me pediram para dar uma aula lá no curso de Biologia, lá no Jornal do Cabal, e eu falei, ó, eu vou dar uma aula aqui, mas eu vou só dar conceito para vocês. Aí os professores falaram, cuidado com os alunos, é a noite, eles saem da sala e tal. É, se quiser sair, sai. Eu só sei que, olha, foram três horas de aula e não saiu nenhum. Assim como no vídeo nem saiu nenhum aqui agora. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu não usei nenhum etoprojetor, nenhum powerpoint, nada. Era conceito teórico, né? Uma luz. Então, eu não sei como trabalhar isso, mas uma coisa eu sei. Não sejam professores que, se apagar a luz, a aula acaba. Sejam professores que, se acabar a luz, a aula vai ficar mais bonita ainda, mais interessante ainda. Se estiver no escuro ainda, você vai ter chance de falar de conceitos que, às vezes, o aluno nem espera que você vá falar isso. E outra coisa. Não menospreza a capacidade dos seus alunos, não. Porque eles são inteligentes. Os alunos são inteligentes. Às vezes a gente tem uma mania de menosprezar. E aí, como é esses alunos aqui? Não, não. Eles não são, não. Eu acho que a perda de interesse do graduando numa sala de aula é muito mais, por incompetência do professor, do desinteresse da disciplina, do conteúdo que está sendo dado, a forma que está sendo dado, do que é do professor. Porque se você estiver dando uma coisa interessante se eu souber motivar esse aluno, com certeza ele vai se despertar. Na pós-graduação, eu acho que não é muito diferente. Muda um pouco o perfil, mas, obviamente que na pós-graduação eu já enxergo um pouco diferente. Você está formando profissionais, assim como na graduação, mas profissionais que não vão estar diretamente no mercado, mas, em muitos casos, replicadores. Então, o nível de exigência tem que aumentar mais ainda. Apesar do grande avanço que a universidade teve, que está tendo na pós-graduação, acho que vocês têm que ser cada vez mais exigentes. No mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Cada vez mais exigentes. Para formar profissionais altamente qualificados. Porque nós podemos estar correndo um risco de um círculo vicioso no ensino superior público do país. Que é você formar maus profissionais, que vão virar professores, professores muitos vão formar maus alunos e assim vai. A roda vai virar de silêncio. Em grande parte, isso já acontece no ensino fundamental e médio. Em grande parte. Nós temos um problema sério no ensino fundamental e médio público do país. porque, em que pese pelo qual vale, que nós temos trinta e tantos cento das nossas áreas de educação, para você, se fizer uma estatística de quantos desses egressos nós estamos na rede pública, vão ser poucos. Muito poucos. Esses vão para a rede privada do ensino fundamental e médio. A rede pública, quem se sujeita aí, que, infelizmente, são pessoas, indivíduos, seres humanos, mas que foram oriundos de má formação e que a roda viciosamente circula. Quando, aqui, da linha de pesquisa, eu acho que eu já comentei, eu pensei, vai demorar muito, vai me mostrar os dez minutos, é o conceito de você ter lá, daqui 20 anos, sendo conhecido nacional e internacionalmente. por exemplo, ó, José da Silva está lá na porta. Tanto no ensino, como na pesquisa, pode correr até na extensão universitária. Porque os bons profissionais, eles fazem tudo. É tudo bem feito. Próximo. Já foi dito da internacionalização. Mudou muito da nossa época. Isso é uma grande verdade. Isso não tem escapatória. Isso não tem escapatória. Nenhuma universidade do mundo escapa desse processo. Do desenvolvimento pedagógico, obviamente que, na minha leitura, os bons profissionais, eles, pedagogicamente, se saem bem. Raro, o bom profissional que não segue. Então, a ética, eu acho que ninguém pode, numa vida pessoal, dentro de uma sociedade, perder o espírito ético. Não sei se vocês sabem, mas a universidade tem um código de ética. que foi formulado, está aqui, várias colegas que participaram. Na universidade tem um quadro de ética. E a ética está em cada um. Os seus atos mais simples possíveis. Até no discurso, no diálogo. Você pode encontrar a colega que é oposição ao seu pensamento. Mas você tem que respeitar. Você tem que ter argumentos convincentes para aquele colegiado, ou para aquela comunidade, que o seu argumento é mais forte que o outro. E é assim que funciona a democracia. A democracia tem que saber respeitar o próximo, a opinião dele. Nem sempre o outro lado tem respeito. Mas, você respeitando, você põe limites. A partir do momento que você não respeita, ninguém mais tem limite. Da divulgação do conhecimento, está ali. Obviamente que a internacionalização já vira por si própria. Da formação dos recursos humanos. Eu acho que a UNESP forma muito bons recursos humanos. Muito bons mesmo. Pode-se melhorar? Sempre pode melhorar. Todas as áreas. Todas as áreas. Na minha visão, sempre apliquei isso. Para formar recursos humanos competentes, quanto mais baixo o sarrafo, piora. Formar recursos humanos competentes, isso é que nem a Olimpíada. O sarrafo tem que subir. 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 Nível de exigência, cada vez mais. Eu acho que isso forma os bons posições. Da gestão institucional. Como eu já disse, estão começando, não se metam nesse processo. Mas, depois, eu acho que faz parte se envolver na gestão. Se o perfil é, o perfil saudável, o gerenciamento da universidade tem dos princípios, eu acho que deve se envolver na gestão. Pode sair de aluno a reitor, como diz o título dessa palestra, pode ser uma meta. Pode ser uma meta. Por que não? Pode ser uma meta. Se os princípios forem corretos, Tenho certeza que, obviamente, isso pode ser, poderá ser alcançado. Caso não seja, não tem importância. A contribuição dos diferentes segmentos da universidade, dos diferentes colegiados, também é muito relevante. Da autoestima e da motivação. No país, hoje, nós estamos passando com uma motivação baixa. Né? Vou dizer a vocês que a pior situação de uma universidade, a piora. Não é problema da competência nem falta de recurso. A pior situação de uma universidade é quando o quadro acadêmico da universidade está com a autoestima baixa. Quando isso acontece, a universidade começa a rolar para a água baixa. Não pode, independentemente da situação financeira e tal, a autoestima tem que ser alta. A motivação tem que ser alta. Por quê? Nem tudo na universidade depende de dinheiro. Nem tudo. Uma parte depende de dinheiro, mas nem tudo depende de dinheiro. Porque tem gente que fala, não, mas não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, então não vou fazer nada. Essa pessoa não tem o perfil. Porque, como eu disse antes, se você não tiver um powerpoint, tem uma aula diferente. Uma aula participativa, procedimentos pedagógicos, eu preciso do powerpoint. Então, felizmente, eu vi a do Covara mostrar, no programa de ensino e graduação, já foi investido mais de 50 milhões de reais, que eu acho que é um bom valor. Hoje vocês encontram, em condições de sala de aula, bastante interessantes. Não sejam as ideais, mas muito interessantes. Então, não deixem esses dois itens de autoestima motivação, os pegados. Da participação das agências que fomentam, eu acho que todos nós temos que lutar para que, ou o nome de cada um, ou o nome de um colega, ou o nome de alguém da universidade, tem que estar lá. Por quê? Porque alguém tem que estar lá. Melhor que a gente coloque uma pessoa de um perfil adequado da nossa instituição, obviamente, porque é um prestígio institucional. E as agências fomentas são importantes. Em São Paulo, a FAPESP, se não fosse a mãe da FAPESP, e muitos de nós estariam em água. É muito importante estar brigando sempre para ter um assento lá dentro da FAPESP, seja lá onde está. É muito importante isso. Próximo. Eu creio que da qualidade acadêmica, eu já disse, e o último item é do mérito do sindicalismo. Eu tenho uma grande preocupação nesses últimos 20 anos em perceber que, talvez, não sei se nós vamos chegar a um momento de encruzilhada, ou se nós já estamos, ou se isso vai avançar mais ou menos, não sei. é que a definição de uma boa universidade, do ponto de vista do mérito, que deve ser a essência daquilo que a universidade tem que ser em todas as suas instâncias, ela começa, parece que começa a ser corroída pela parte sindical. não tem nada contra o sindicalismo. Eu já fui presidente da Unesco Regional, não tem nada contra o sindicalismo. Mas tem que se tomar muito cuidado. Porque não é possível, não é possível que a pressão sindical dentro de uma instituição, no ensino superior, que tem um papel fundamental na formação dos recursos para uma sociedade, ela seja regida por posições sindicais. Eu tenho muito medo que isso aconteça, porque eu não vejo, na posição sindical, o outro lado da moeda. Que é a necessidade, a interação com a universidade, com o seu ente social, no sentido de fazer com que a universidade tenha, de fato, um papel social. Então, eu vejo em determinados momentos que a pressão sindical ela vai em cima da universidade muito mais por benesses do que por mérito acadêmico. E isso é muito perigoso. porque, como eu disse, o professor universitário nunca vai ganhar muito. Deve sempre ganhar mais ou menos para ter uma vida decente. Ganhar muito não vai, não. Mas, por outro lado, a universidade não pode e não deve usar a maior parte dos seus recursos financeiros para atender a demanda sindical. porque isso não tem fim. Por quê? Porque o papel do sindical é esse mesmo. Não sou contra que eles tenham esse papel. Porque é isso mesmo que ele tem que fazer. Agora, o gestor e a própria instituição tem que estar atento a isso. Os colegiados tem que estar atento a isso. Os professores da universidade tem que estar atento a isso. se num determinado momento você tem 100% do recurso financeiro da universidade jogado em benesses por pressão sindical e o restante. E o restante? E a essência da universidade? Onde ela está? Então, vocês estão pensando que vocês têm um papel muito importante mas muito importante mesmo porque essa discussão ou esse posicionamento o amadurecimento desse processo ele tem que estar na mente de vocês também. Sob pena sob pena de chegar a um determinado momento a universidade está sendo exaurida em todos os seus recursos financeiros e tudo bem partilhamos lá o recurso nos nossos indícios. Só que a sociedade, os alunos, enfim tudo aquilo que é o mais da universidade fica assim. Então, eu quero terminar por aqui. Dizer também, para finalizar uma coisa que tem me preocupado muito principalmente para vocês que estão começando. Para nós, acho que não tem mais jeito. Mas vocês devem ter acompanhado que foi aprovado no Congresso depois homologado pela Presidente da República um projeto constitucional e que nós, aqui no Estado de São Paulo e mais cinco estados da federação existe um tal de teto de salário para os docentes que o valor não pode ultrapassar o valor do governador de estado. Isso foi aprovado, feito recurso no Supremo mas foi aprovado no Congresso Supremo tem que obedecer a Constituição Brasileira e isso tem me preocupado muito não hoje mas para o futuro. Porque a minha leitura é que nós, professores nós queremos ter sucesso podemos ter, devemos ter em prol da própria universidade, da sociedade, enfim toda... Por outro lado, quando você constrói essa carreira você vai chegando no fim da carreira você, logicamente, tem todo o processo de amadurecimento a única coisa que lhe resta é que você tem, lhe é oferido um certo recurso financeiro pelo que está aprovado hoje dentro do cenário brasileiro, da Constituição brasileira e o estado de São Paulo está dentro nenhum servidor público pode receber mais do que o teto do governador vocês que estão começando dependendo da evolução da carreira de vocês vocês, vocês vão chegar aos 20 anos já foi mostrado que o professor viu vocês vão ter a sexta parte dentro da evolução natural de carreira quando vocês chegarem com 20 anos de universidade vocês já vão atingir o teto do governador isso vai implicar que a partir daquele momento o seu salário será congelado pelo resto se a Constituição se mantiver desse jeito ou o governador mudar o seu salário isso me preocupa muito porque o professor universitário não está tão preocupado com ficar rico, como eu disse mas também ele não está ele deve estar preocupado com injustiça certo? e isso pode significar e aí que a minha maior preocupação minha maior preocupação é que os vagabundos do baixo clero eles vão financeiramente se equiparar com aqueles que se mataram que atingiram em 20 anos aquele top que eu falei aqui esse risco é real hoje o jeito que a situação se encontra então eu acho que vocês jovens procurem se inteirar disso e na medida do possível sou mais forte para que isso de alguma forma seja equacional sob pena sob pena de você ter mais pra frente um desestímulo não acadêmico mas um desestímulo financeiro para as suas atividades o que não é muito não é muito mas o estímulo sempre tem que ser mantido então eu quero novamente aqui agradecer a professora Marilda estender o meu agradecimento ao professor Júlio todos os produtores todos os assessores e desejar a vocês professores novos da universidade que se dediquem se esforcem e que tenham sucesso porque o sucesso de vocês não é só o sucesso da Unesp mas é o sucesso da própria sociedade muito obrigado